Eita cuzão, dando uma lavada aqui no meu cachorro Só pra dar uma zoada Numa boa Numa boa Ô, você tá gravando, filha da puta zoeira? Não, tô não Ah, não tô não, hein Tá não? Você tá tirando foto de mim então? Você achou bonito, quer ver o autógrafo? Ai, que sabor o cachorro Levanta, caramba Tá preguiça de lavar o... Toma Ó, sabão feio, mano Ó, cadê a água do bagulho? Liga a água do bagulho, mano Tá quieto, gritando aí Deve sempre desligar o bagulho, não, tio Lava o cachorro direito, hein, água Coraço Eita cuzão Vou lhe mostrar onde é Te leio Eita cuzão O que que você quer, né? Caralho, se sentir um negócio duro aqui embaixo, você vê, né? Embaixo do subaco O peito dele, viu? Só não deixa dentro Até a água Só não deixa dentro do ouvido, tá? Tá tirando Tá bom já, né? Deixa eu filmar, né? Peraí Tá terminando aqui Levanta o rabo Lava o... O rosto Embaixo lá, Iago Tudo cheio de sabão, ó Olha, o cara não deixou? Já passou isso? Agora eu vou dar uma mexida no meu...